Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo um recebido que é o recebido meninas, é... Ah, eu fiquei muito feliz com o recebido da Silvia Pedrarias, sabem os glitters em pó que vocês veem eu postando as fotos ou até mesmo vídeos aplicando? Então, é dela que eu uso, eu vou deixar também o Instagram dela também na descrição do vídeo pra vocês, pra vocês seguirem ela, porque ela vende muita coisa legal pra manicure, tem muita coisa, muita novidade mesmo e entrega pra todo o Brasil. E eu fiquei muito feliz com essa caixinha de recebido que ela me mandou, então eu vou começar a mostrar pra vocês pelos glitters, né, que é o que vocês sempre me perguntam. Fabi, onde você compra? De quem você usa? Ah, eu compro em tal lugar, mas não é legal, fica saindo da unha. E o da Silvia são glitters de qualidade, então vocês podem comprar sem medo, tá? Olhem só, meninas! Que lindeza! Deixa eu ver se dá pra gente abrir pra mostrar pra vocês algumas cores, tá? Olhem só, esse amarelo top, meninas! E tipo assim, as cores desses glitters se aproximam muito das cores dos esmaltes. Então, olhem só, que lindeza! Roxo, branco, que eu tô usando muito o branco agora, a gente pode passar o branco por cima de qualquer cor que vocês quiserem, por cima do vermelho que fica perfeito. Tem preto também, gente, coisa mais linda. Ó, bastante glitter. Glitter. Tem mais glitter aqui, que na verdade também, esses glitters aqui é pra eu levar pros cursos presenciais quando a gente voltar, né, pras alunas estarem usando. Olhem só, que lindeza! Eu tô tentando gravar um pouquinho rápido, porque tem muita coisa, senão o vídeo fica muito longo e não dá pra postar depois no Instagram. Então, ela mandou também o removedor da Cruzeiro, a acetona da Cruzeiro, tá? Mandou este porta, a acetona, olhem só que luxo, gente! Que lindo! Eu adorei, super adorei! Olhem só! Muito lindo, né? Adorei! Mandou o cestinha pra gente guardar, colocar, pode até colocar o removedor aqui, adesivos aqui também, a gente pode colocar, guardar algumas coisas pra não ficar muito bagunçado em cima da mesa. Até mesmo amolecedor de cutícula a gente pode tá guardando também, né, lixas, então é bem legal. Tem também, meninas, que eu fiquei muito feliz também, olhem só este copo com o meu nome, Fabi Cardoso, Silvia Pedrarias. Ah, eu adorei, gente, olhem só, perfeito copo, então eu vou colocar minha aguinha pra tomar enquanto eu estiver atendendo. Tem mais um copo também aqui, ó, Silvia Pedrarias, a casa da manicure, e realmente é a casa da manicure, porque tem muita coisa. Tem mais glitter, muito glitter, adoro glitter, tem torre de glitter, meninas, olhem só, tudo isso, meninas, vende na Silvia Pedrarias, vocês podem comprar, tá? Entrada pra todo o Brasil, atendimento super rápido, tem mais glitter aqui. Ai, mas você não vai usar tudo isso, vou usar sim, porque eu tô fazendo muita unha, muito vídeo pra vocês. Tem aqui essa cola também de unha, já vou testar ela também. Tem até uma caneta também da Silvia Pedrarias, olhem só que luxo, que linda essa caneta, adorei, Silvia. Tem pedrinhas, agora que eu tô começando a colocar uma pedrinha ou outra, né, mandou na hora certa. Esse daqui, não sei se é um pegador de pedra, não sei o que que é, depois eu vou perguntar pra ela, quem souber, deixa aí nos comentários. Ela mandou também a Molesce também, pra mim. Gente, tem muita coisa, mais pedrinhas, tem caviar também, mais glitter, glitter, glitter. Eu já tô até pensando aqui, o que que eu vou... as decorações. Esse daqui, deixa eu ver o que que é. Que eu tô abrindo assim no susto pra mostrar pra vocês. O que que é isso, mano? Deixa eu ler aqui, acho que não tem modo de usar. Alguém sabe o que que é? Deixa aí nos comentários. Ah, esse aqui é pra... é um óleo hidratante, meninas, de cutícula e unhas. Vou testar também. Ó, pra gente poder passar em cima da... do glitter, né, pra tirar aquele excesso. Olhem só que luxo, já vou usar no vídeo já, hoje. Vou gravar um vídeo e já vou usar, que eu vou usar glitter no vídeo, né? Tem mais aqui, ó. Ó, joinhas. Mais também. Tem um tecidinho rosa, que eu também já quero usar. Esse tecido aqui, meninas, a gente usa pra tirar foto, pra fazer o fundo, né? Porque não é legal a gente tirar foto, tipo, com a mesa branca. Às vezes a mesa já tá... não tá tão branquinha, porque usa muito. É... ou com a toalha de fazer unha, às vezes tá manchada de esmalte. Não é legal aparecer o esmalte no fundo, na toalha. Então, a gente usa esses tecidinhos aqui, ó. Olhem só. E a cliente coloca a mão em cima, ou o pé, e a gente tira a foto. Tem esse daqui. E tem esse daqui, o branco. Deixe-me abrir pra vocês. E tem o branco também. Olhem só o branco. Muito lindo. E também, ela mandou também um pacote de bala. Ah, eu já provei essa bala, é uma delícia. Eu só não sei se ela vende essa bala, mas provavelmente é pras alunas. Que vão estar fazendo o curso presencial, quando a gente voltar com o curso presencial. Então, esse foi o meu recebido. Eu vou deixar pra vocês, meninas, o Instagram dela. Eu quero que todo mundo segue ela, por favor. Porque ela posta muita coisa legal pra manicure. E eu tenho certeza que vocês irão gostar, que vocês irão amar, porque é muita novidade. A Silvia é super simpática, super legal, atende, assim, um atendimento de excelência. Entrega pra todo o Brasil. Sempre tá ali disposta, né? Quando vocês querem saber, ai, quanto que é tal coisa. Então, vale super a pena comprar com a Silvia. Essas coisas lindas que eu mostrei pra vocês, tá? Então, esse foi o nosso recebido. Vou deixar o Insta dela. Segue ela. Entra lá, vê o que vocês gostarem. Compre mesmo, tá? Porque aqui é tudo material de qualidade. É muito importante a gente trabalhar com material de qualidade pra oferecermos um serviço excelente pra cliente. A cliente voltar várias vezes e trazer mais clientes ainda pra gente. Então, é isso. Beijo e até o próximo vídeo.